A número regimental declara aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência solicita o registro no terminal biométrico. O terminal está escrito para a filosofia. Você viu a menininha? O áudio da menininha? Não, a menininha falando. Presidência... Liga o ar condicionado lá, ué. Quem mandou proibir o ar? O ar, ué? Nós vamos morrer aqui, ué. Coroné é vírus. Coroné é o vírus. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Considerando a autoria dos requerimentos de autoridade do deputado, o deputado Bruno Engler e o deputado Coronel Sandro, passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite para que possamos fazer a leitura dos requerimentos. Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100. Seja realizada a audiência pública para debater a decisão do governador de vetar parcialmente proposição de sua autoria, resultando de acordo firmado com a classe de servidores da segurança pública sob o argumento de impacto financeiro, para posteriormente sancionar projetos para outras categorias de servidores, inclusive com efeitos retroativos. Assim, diante da gravidade do exposto quanto com o apoio dos pares. Vai assinar deputado Sargento Rodrigues, Coronel Sandro e deputado Bruno Engler. Este é o primeiro requerimento. Em votação, requerimento. Algum deputado deseja encaminhar a votação? Em votação, requerimento. Os deputados estão de acordo. Permaneça como se encontre. Está aprovado o requerimento. Continua a palavra, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Segundo requerimento, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos terres regimentais seja realizada a audiência pública para conhecer as medidas que estão sendo realizadas pelo governo para cumprir o acordo firmado em 22 de 11 de 2019, que prevê a recomposição de 41% aos servidores da segurança pública referente às perdas inflacionárias. Assim, diante dos postos, contamos com o apoio dos pares. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. O terceiro requerimento, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos terres regimentais seja realizada a audiência pública para debater, junto ao novo secretário de governo, o senhor Igor Eto, o cumprimento total do acordo firmado pelo governo do Estado quanto à justa recomposição das perdas inflacionárias à classe de servidores da segurança pública. Salienta-se que, não obstante o acordo firmado ser fruto de um ano de negociações, o governador vetou parcialmente, sancionando apenas 13% previsto para 2020, decisão que resultou na saída do então secretário Bilac Pinto, que entregou o cargo. Assim, diante da gravidade do exposto, contamos com o apoio dos pares. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, eu queria agradecer a vossa excelência, agradecer aos deputados Bruno Engler e Coronel Sandro também pela presença na data de hoje, segunda-feira. São três requerimentos distintos que requer, em ocasiões diferentes, o debate. Nós entendemos que o governador Romeu Zema faltou com a palavra. E quando o governador, deputado João Leite, encaminhou o projeto de lei 1451, ele tinha ali já percorrido um longo caminho com os presidentes de associações de classes, sindicatos, associações, sindicatos, com quatro deputados federais, cinco deputados estaduais, e uma ata. A ata está assinada, deputado João Leite, por... A ata está assinada por... quatro chefes de polícia, o secretário de governo, o secretário de planejamento e gestão, 15 sindicatos e associações assinaram a ata. Para chegar no compromisso final da ata, levou-se um ano negociando com o governo. Eu quero aqui, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engel, deixar aqui uma fala muito sincera e muito necessária aqui nesta casa, é o seguinte, ouviu-se pelos bastidores, ouviu-se pelos bastidores, que a decisão do governo, ele baseou-se com medo da tal liminar de Brasília. Feito, tomadas as decisões, na quarta-feira, dia 11, e todas as autoridades que estiveram com o governador, e muitas delas nós temos contatos, relataram que em nenhum momento o governador tocou no assunto. Em nenhum momento o governador tocou no assunto, deputado Bruno Engel, com a questão da liminar de Brasília, como tentaram criar uma cortina de fumaça. Então, aqui, eu não sei qual das câmaras que eu estou aqui sendo filmado, não sei se... Bom, parece que é aquela câmara ali. Você que é policial civil, policial militar, policial penal, bombeiro militar, agente socioeducativo, servidores do sistema, prisionais socioeducativos, pensionistas, familiares, que somam mais de meio milhão de pessoas que aguardavam a sanção do projeto de lei 1451 na íntegra pelo governador, eu quero é que me dirigia a você com muita serenidade, com muita seriedade. A notícia que o governador tomou a decisão de vetar os artigos 2 e 3 do seu próprio projeto, depois de um ano de acordo, um ano costurando esse acordo, cinco anos de perda inflacionária, que já somam hoje 32% de perda inflacionária, ou seja, já foram corroídos mais de um terço do salário desses servidores, há o pretexto utilizado, o fundamento que o governador usou para vetar o projeto, que muitos falaram nos bastidores, que seria o medo de eliminar, que se encontra hoje nas mãos do ministro Luiz Fux, do STF, que se essa liminares caísse, o Estado não teria condições de honrar seus compromissos. Então, você que está nos assistindo nesse momento pela TV Assembleia, olha, não houve isso, foi um engodo, isso foi uma cortina de fumaça. Todas as autoridades que tiveram tratativas com o governador Romeu Zema na quarta-feira, dia 11, nenhum, nenhum, nenhum trouxe a notícia. O próprio governador, ao fazer a fundamentação do veto, ele fala no coronavírus, ele fala na queda da Bolsa, ele fala na perspectiva de uma queda do enfraquecimento da economia no Brasil, em Minas Gerais, mas em nenhum momento ele tocou na liminar, que era todo o receio que foi colocado na mídia, que foi plantado na mídia, é uma cortina de fumaça, uma mentira. Então, eu quero aqui deixar isso muito claro. Com relação ao veto ser fundamentado em coronavírus ou queda de Bolsa, olha, governador, infelizmente foi um ato de irresponsabilidade para o par do governador. Então, você que é policial civil, policial militar, bombeiro militar, policial penal, agentes sócio-educativos, pensionistas, amanhã, dia 17 de março, às 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo um ato aqui em protesta ao governador. O projeto que ele mandou a essa casa teve 66 votos favoráveis. O governador Romeu Zema não tem palavra. Ele não tem palavra. Mas nós confiamos na palavra dos deputados. Porque por uma questão de coerência que votou 66 deputados favoráveis, votará também pela derrubada do veto. Então, seria muito importante que a gente fizesse esse esclarecimento porque a gente tem conversado com outros líderes aqui na Assembleia. E a gente vê isso muito claramente, deputado John Leite, essa intenção e essa leitura que os líderes fizeram. Derrubaram, o deputado Bilac Pinto, o secretário Bilac Pinto, pediu, entregou o cargo por constrangimento, porque ele assinou a ata, ele foi constrangido pelo governador. Governador, detalhes aqui, deputado Bruno Henrique, a gente precisa falar aqui, deputado Coronel Sandro. Quando nós, e a imprensa não publicou isso até agora, quando nós estávamos finalizando, finalizando os termos do acordo, o secretário Otto Levy, de Planejamento de Gestão, o secretário de Governo Bilac Pinto, falou, olha, nós precisamos ter o, a decisão final, a batida do martelo do governador. Pediu licença a todos nós, os deputados, chefes de polícia, os sindicatos, se ausentaram por quase três horas da reunião e foram até o governador do estado. Chegaram lá, falaram para o governador, olha, os termos que nós chegamos foram até aqui, podemos assumir o compromisso, podemos bater o martelo? Retornaram depois, falou, olha, nesses termos, podemos redigir a ata que o governador bateu o martelo e assumiu o compromisso. Então, até nesse último momento, deputado João Leite, os dois secretários tiveram enorme zelo. Primeiro, passaram um ano negociando. E muitas coisas, a gente sabia que fazia parte da estratégia do governo de empurrar um mês adiante, dois meses, três meses, faz parte do processo, nós sabíamos disso, mas que a gente queria chegar a bom termo. E chegamos a bom termo. A negociação pacífica, ordeira, tranquila, ela, deputado João Leite, ela obedeceu os princípios da representação, representação de classe, sindicato e associação e a representação política que fizeram a interlocução. Então, suspenderam a reunião, ficaram quase três horas fora, vieram com o ok do governador, e falaram assim, está batido o martelo, pode redigir a ata nesses termos. A ata foi redigida. Assinou o Bilac Pinto, assinou o Otto Levy, assinou o coronel Giovanni, comandante-gerador da Polícia Militar, coronel Estevam, comandante-gerador do Corpo Bombeiro, o secretário Mário de Araújo, secretário de Justiça e Segurança Pública, o chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto, o chefe do gabinete militar, o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, Rodrigo, todos eles assinaram, os deputados federais, os deputados estaduais e os 15 presidentes de associações de classe. Assinamos a ata, selamos a cor. Qual que era o compromisso do governo? Encaminhar o projeto de lei dia 3 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, três dias depois, o projeto chega. no dia 19 de fevereiro, o projeto é aprovado em segundo turno com louvor, com 66 votos favoráveis. Isso no dia 19 de fevereiro. O governador, no mesmo dia, deputado Bruno Engler, veio a público dizendo, olha, nós havíamos avaliado o impacto, as outras carreiras no governo passado tiveram recomposição da periflacionária e quem está há cinco anos sem a recomposição é exatamente os servidores da Segurança Pública. Portanto, nós estamos concedendo a recomposição da periflacionária. Daí o governador simplesmente falta com a palavra. um ato, deputado João Leite, jamais visto. E eu acredito que V. Exª tem quatro anos aqui a mais de mandatos que eu. Eu estou no 22º ano de mandato e V. Exª está no 26º ano de mandato. 26º ano de mandato. Eu desconheço um projeto que o governador encaminhou em 22 anos que eu estou aqui exercendo mandato que ele mesmo tenha votado, vetado, como diz aqui o nosso presidente. Foi um ponto fora da curva. O deputado Agostinho Patruzzi, o presidente, o deputado João Leite, foi muito, eu diria, muito tranquilo na fala dele porque ele preside um poder. Ele foi muito sucinto. Ele falou que foi um ponto fora da curva. Nós temos outro entendimento, deputado Coronel Sando. Zema faltou com a palavra. foi um ato de muita irresponsabilidade. Então, nós vamos cobrar. Nós temos que fazer as audiências para cobrar, deputado João Leite. Nós temos que cobrar. Então, é por isso que nós viemos aqui, deputado João Leite, em três situações distintas, aprovar os requerimentos. Concedo a palavra ao deputado Son. Coronel Sando. Obrigado, senhor presidente. Ficar bem claro aqui para os meus amigos e amigas da Segurança Pública em Minas Gerais. Nós fizemos um acordo com o governo, o governo cumpriu até determinado ponto, enviou o projeto na data correta, três dias depois, só que, de repente, o governador Romeu Zema não cumpriu a sua palavra. Resta-nos agora, como já dissemos, e vamos dizer novamente, ainda existem movimentos a serem feitos nessa matéria. E o próximo será a apreciação do veto. E nós estaremos trabalhando e fazendo gestões junto aos deputados, nossos colegas, junto aos 77, para que o veto do governador seja derrubado. E os artigos segundo e terceiro do PL 1451 voltem a ter vigência e ingressem no ordenamento jurídico. Lembrando, gente, palavra dada tem que ser cumprida, acordo firmado tem que ser honrado. E, infelizmente, o governador Romeu Zema não honrou a sua palavra, mas nós vamos derrubar esse veto aqui na Assembleia. Simples dessa maneira. É isso aí, meus amigos e amigas da Segurança Pública de Minas Gerais. Obrigado. Passa a palavra ao deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo, vossa excelência, pela extraordinária convocada hoje e pela aprovação desses requerimentos que se fazem necessários, como foi dito anteriormente, pela falta de palavra do governador Romeu Zema. Nós passamos mais de um ano nesse processo de negociação e construção da recomposição da segurança pública. Todas as reuniões que nós fizemos com o governo foram públicas, tiveram atas publicadas para a tropa, para a imprensa, com acesso a quem tivesse interesse na matéria. Nada foi feito às escondidas e foi tudo num ambiente de negociação entre a tropa, a classe política que a representa e o governo do Estado. Longe das falsas acusações irresponsáveis que alguns da imprensa e até alguns dos nossos pares fazem de que fosse um ambiente de ameaça. Não, foi um ambiente no qual nós pressionamos o governador politicamente para que pudesse fazer a recomposição da perda inflacionária dos servidores de segurança pública e o governador afirmou o compromisso que ele entendeu como viável. Que ele, junto com a sua equipe econômica, junto com a sua equipe de planejamento, estabeleceu o que poderia assumir. Porque, se dependesse da gente, dava recomposição amanhã. Só que o governo fez os seus cálculos e estabeleceu esses índices de recomposição nos devidos prazos. E o governador veio até o último momento dizendo que cumpriria o compromisso. E pegou todo mundo de surpresa quando faltou com a palavra e vetou o próprio projeto. Vendeu o seu líder, o líder da bancada de governo aqui nessa casa, que se mostrou surpreso nas redes sociais. Vendeu o secretário Bilac Pinto, que entregou o cargo. E agora, nós da Assembleia temos o dever de derrubar o veto do governador. Se ele não cumpre com os seus compromissos, nós cumpriremos com os nossos. Eu conto com o apoio de todos os nossos colegas aqui nessa casa, para que possamos derrubar esse veto canalha do governador e garantir a recomposição que foi construída e acordada com o governo que, infelizmente, não tem compromisso e não tem palavra. Agradecemos. Deputado João Leite, temos um outro requerimento aqui, assinado pelos deputados. Sargento Rodrigo, João Leite, Bruno Engler, Coronel Sandro. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para esclarecer e, sendo o caso, buscar as devidas providências quanto às afirmações feitas pela doutora Júnia Romã Carvalho, defensora pública, durante sua participação na segunda reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, ocasião em que, realizada audiência pública para debater as ações dos órgãos e entidades do governo do Estado envolvidos com eventos realizados antes e durante o Carnaval de Belo Horizonte, tais como processo de liberação de tria elétrica, denúncias de suposta intimidação e violência policial, entre outros, afrontando direitos humanos fundamentais. No dia 11 de 3 de 2020, a doutora Júnia Romã Carvalho, membro da Defensoria Pública de Minas Gerais, que ocupava a mesa de convidados, ao falar sobre o projeto da audiência pública, mencionou que vinha uma atuação violenta da Polícia Militar de Minas Gerais na medida em que entende que é violento estar com um fuzil em meio à multidão. Disse, disse ainda, quanto à atuação da Polícia Militar que seria uma atuação de Estado de exceção, após o que ressaltou que era preciso falar da violência estatal e do racismo institucional sobre o Carnaval, afirma que pareceu à população que houve uma tentativa de intervir, que entende que não é possível essa intervenção ideológica. Falou que a Polícia Militar fez intervenção ideológica, já que citado evento sempre foi palco de críticas, exceto durante a ditadura militar. Relata, ademais, que essa violência não tem acontecido apenas durante o Carnaval e cita a coerência de prisões nas quais a resposta, nas quais a pessoa algemada é colocada no camburão solta, após o que fazem curvas, o que entender ser ato de tortura. Então, deputado Coronel Sando, deputado Bruno Engler, Polícia Militar prende um criminoso em flagrante, algema e põe dentro do camburão. Para a ilustre defensora pública, isso é tortura. Talvez ela criou agora mais um meio de se conduzir um preso para a delegacia. Tamanho absurdo. Tamanho absurdo da posição ideológica adotada pela ilustre defensora pública aqui nas comissões. Bom, não compatível com o Estado demorado direito, com a Constituição. Ao final, após informar a ocorrência de visitas intimidativas, as pessoas que têm buscado a corredoria, cita trecho da música do Rapa, que diz abre aspas, todo o camburão tem um pouco de navio negreiro. Assim, de ando exposto com o apoio dos pares na aprovação do execimento e para tanto que seja a defensora pública Júnia Romã Carvalho convocada a comparecer a essa comissão para que ela seja ouvida em audiência pública. É um absurdo. Eu vi aqui violência institucional, racismo institucional e conduzir presos no camburão mão-gemado é tortura. Então, se depender da defensora, se depender da defensora, deputado Luengo, a polícia militar pode cruzar os braços. Inclusive, eu vou sugerir, e depois de marcar essa audiência pública, que o comandante-geral da polícia militar mande aqui um representante da polícia militar e que mande também os outros policiais militares e as policiais militares negros e negras. Até para que ela depare com a situação que nós estamos vivendo em um país onde nós somos frutos de uma mixigenação de raça, deputado João Leite. Todos nós temos. Todos nós temos. Nós temos policiais negros, policiais masculinos e femininos, os montes dentro da polícia militar. Por quê? Porque é fruto da nossa, da mistura das raças que nós temos no país. e simplesmente chegar aqui e falar uma barbárie dessa. Olha, deputado João Leite, não dá para aceitar violência institucional. Será que ela foi lá naquela delegacia, deputado João Leite, onde a sargento que não é negra, que não é negra, amamentou uma criança vítima de uma violência doméstica, Lei Maria da Penha? será que ela acompanhou os policiais que estavam lá auxiliando o parto na base comunitária? Quer dizer, onde essa promotora está? Qual estado que ela vive? É algo assim, deputado Bruno Leite, estarrecedor. Essas falas dela foram retiradas do vídeo produzido por ela de cerca de 17 minutos da sua intervenção na Comissão de Direitos Humanos. Portanto, deputado João Leite, nós estamos convocando, vamos fazer audiência pública, vão chamar o comandante da Polícia Militar, vamos convidar ele e vão trazer as nossas entidades de classe aqui para acompanhar a fala dessa defensora. Eu quero que ela prove onde é que há violência institucional. Eu quero que ela traga subsídios para provar que existe violência, que racismo institucional. Ou ela acha que a Polícia Militar vai conduzir preso de que jeito? Eu fui comandante de viatura há muito tempo, prendi o cidadão em flagrante de elito, colocava-se algema, botava no camburão. Mas vamos colocar onde, então? Então, deputado João Leite, é algo assim absurdo a gente deparar com a fala de uma defensora pública. Nós não vamos aceitar calada, essa casa tem que pedir explicações e ela tem que vir aqui. Deputado Bruno Ego. Deputado, sargento Rodrigues, gostaria de recortar um trecho da fala de de uma excelência que diz que essa defensora gostaria ou estaria ok se a polícia cruzasse os braços. Infelizmente, muitos desses defensores de bandidos adorariam que a polícia cruzasse os braços, porque eles gostam mesmo de defender os vagabundos e não gostam que a polícia realize o seu trabalho. E vem com essa canalice, com essa desonestidade, sempre tentando desqualificar a polícia militar, dizer que a polícia militar é racista, que a polícia militar é isso, que a polícia militar é aquilo. E aí, quando a gente vem com a verdade, com a realidade do que é a polícia militar de Minas Gerais a melhor polícia do Brasil, eles vêm com subterfúgios. Vossa Excelência foi muito feliz quando trouxe a quantidade de negros e pardos que tem na nossa polícia militar e que enxergam ali, nos outros policiais militares, irmãos de farda e a recíproca é verdadeira. Mas isso não é suficiente, porque quando a gente falou isso em plenário, a deputada Andréa Jesus do Pessoal chamou os policiais militares de capitão do mato, porque esse é o modo exoperante deles. O negro só é um bom negro se seguir o espectro ideológico da esquerda, senão é capitão do mato, como eles gostam de chamar. E por aí vai. A canalice desses esquerdistas para atacar a polícia militar e para defender bandidos não tem limite. Só que a deputada Andréa tem a sua imunidade parlamentar, a defensora não tem. ela veio aqui nessa casa e falou muita bobagem. Vai ter que voltar nessa casa para explicar o que falou. Todos aqui são autores do requerimento, tenho absoluta certeza que será aprovado e vou ter muito prazer em estar participando da audiência com essa defensora pública para que ela explique os absurdos que ela falou. Obrigado, deputado Bruninho. Com a palavra o deputado Coronel Sando. Presidente, na minha opinião, eu já disse isso em outra oportunidade, a defensora pública para mim, ela praticou um ato de improbidade além de outras infrações ao estatuto dos servidores. E ela vai responder por isso. Porque as falas estão registradas. E o mesmo pau que dá no Chico tem que dar no Francisco. Então, não pode vir qualquer pessoa que seja de alto ou de um escalão mais baixo e fazer acusações indevidas à Polícia Militar de Minas Gerais como essas que foram feitas. Então, ela faz acusações sérias que não deveria ter feito. O cargo que ela ocupa é muito importante. Lá não é para ela fazer militância política. Lá é para ela exercer uma função que está bem definida dentro e lá em suas tarefas. Então, a convocação, eu assinei o requerimento e pode ter a certeza. Nós temos que pedir a apuração para verificar as infrações administrativas e até o caso de improbidade que ela tenha praticado em decorrência dessa fala, manchando o nome da Polícia Militar de Minas Gerais. Deputado João Leite, o Vassalense tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Coronel San, deputado Bruno Engler, eu queria só retornar um pouquinho na questão da recomposição salarial, que se transformou, na verdade, num aumento... Pois não. Pesadelo, João. É, mas se transformou, por causa da narrativa, num aumento para a segurança pública. Não há ninguém que consiga explicar para as pessoas que é uma reposição salarial. Vossa Excelência não tinha ainda aqui na Assembleia o apoio do deputado Bruno Engler nem do deputado Coronel Sando na legislatura passada e nós podemos recuperar as 100 vezes que Vossa Excelência subiu à tribuna para cobrar a recomposição salarial da segurança pública. Eu me lembro bem de que se o governo do PT, que agora fez essa manobra oportunista, uma manobra nojenta, essas coisas mais antigas e lamentáveis para prejudicar a segurança pública, acho que estão prejudicando a segurança pública. apenas não, estão prejudicando a nós, as nossas famílias, que nós dependemos dos nossos policiais, das forças de segurança. Esse final de semana tivemos fuga no CEIP, do Horto, os agentes, os sócios educativos estavam lá aguardando, mas tem que enfrentar essa criminalidade pesada. Então, ao fazer isso, eles estão prejudicando a população de Minas Gerais. Se, naquele primeiro ano, quando eu vi Vossa Excelência subir à tribuna e exigir a reposição salarial, o governador Pimentel do PT, à época, se ele tivesse dado, quantos por cento seria naquele momento, deputado Rodrigues? O primeiro ano do governo dele. O segundo ano, Vossa Excelência, voltou à tribuna. Se tivesse dado o primeiro ano e depois o segundo ano, o terceiro e o quarto ano, não viveríamos isso. Mas o próprio partido do ex-governador, que não cumpriu a responsabilidade dele com a segurança pública, falou um monte de mentiras e usava a segurança pública de outra maneira, para buscar o filho em furnas, agora estão aí pousando numa narrativa de que tem que atender todos os servidores do Estado. Nós votamos aqui o piso nacional para a educação, nós votamos, teve a recuperação das perdas da educação no Estado e é muito interessante porque muitas vezes nós queremos comparar a segurança com as outras carreiras e é difícil, coronel Sandro, porque o piso nacional é para 24 horas, para 40 horas, desculpe. Minas Gerais é 24 horas que é cumprido na educação. Vossa Excelência, como policial, cumpria quantas horas? Qual é a sua jornada semanal? Não tem data. Não tem data. Agora, por exemplo, lamentavelmente, nós estamos vivendo esse drama do coronavírus. As escolas vão ser fechadas, as repartições vão ser fechadas, tudo está fechado. Fecha-se a segurança pública, coronel Sandro, deputado sargento Rodrigues. Vai para casa o soldado, o sargento, o cabo, o coronel, vão para casa? Não, permanecem em contato com a população. continuam, porque vai ser um momento delicado, as pessoas vão estar em casa, muitas vezes, em casa, é o momento em que a pessoa está mais fragilizada e nós vamos precisar muito da segurança pública e da polícia nas ruas nesse momento. Lamentavelmente, é o que a esquerda brasileira mais sabe fazer, sofismar. Isso é deles, dos filósofos gregos, o sofisma. Eles conseguem fazer uma narrativa mentirosa, mas as pessoas acreditam e se tornam a verdade. Sofistas. É isso que eles estão. Mas, lamentavelmente, eles não estão educando o povo brasileiro. Nós somos mal educados. Nós achamos que segurança pública é uma coisa ruim. Enquanto o mundo civilizado todo reverencia reverencia a polícia, quer a segurança pública, a esquerda faz a narrativa que a culpa do crime é da polícia. É algo, assim, impensável. Mas essa é a narrativa, lamentavelmente. Deputado Sargento Rodrigues e deputado Coronel San, deputado Bruno Engel, estamos juntos. Contem com o meu voto. Meu voto vai estar lá e estarei falando também dos meus companheiros de bancada, de bloco, para votarmos firmemente naquilo que foi acordado. Obrigado. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento de convocação da defensora pública Júnia Romã Carvalho e deverá comparecer em audiência pública para esclarecer aqui as suas falas durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Perfeitamente. Com a palavra o deputado Coronel San para a apresentação de requerimento de sua doria. Presidente, eu ouvi algumas informações, não sei a veracidade, mas a nossa função aqui é essa também. É o seguinte, eu estou propondo aqui a apresentação de um requerimento para que a defensoria pública apresente a essa comissão um relatório de atendimentos feitos pela defensoria para a gente saber se além do defensor vir aqui falar o que não deve, se ele também está trabalhando, cumprindo o papel dele. A presidência solicita à consultoria que elabore o competente requerimento aqui instruído pelo deputado coronel Sandro solicitando ao doutor Gério, defensor público geral, que encaminhe a esta comissão um relatório de trabalho produzido pela Iluce defensora nos últimos três anos, ou seja, 2019, 2018 e 2017, para que a gente possa avaliar o trabalho da defensora, em qual área ela atuou e quais os trabalhos foram efetivamente prestados por ela enquanto defensora pública em nome da população mineira. Então, este é o requerimento que o deputado submete aqui à aprovação. Os senhores deputados que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado coronel Sandro. Presidência agradece a presença dos deputados Bruno Engler, coronel Sandro, João Leite, e de forma especial ao deputado coronel Sandro e Bruno Engler, que estiveram aqui ajudando a compor o quórum na tarde desta segunda-feira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária das 16 horas, determina a lavatura da ata e convoca para as reuniões de amanhã às 10 horas, conforme a ata já publicada. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.